Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E esse é o segundo vídeo da série de pequenas coisas que você pode fazer para aproveitar o tempo Quando acontecem imprevistos no trabalho O imprevisto de hoje que eu estou considerando é a internet Então assim, costumo quando tem internet já não tem sistema Porque tem muito sistema que depende da internet Dependendo do serviço de cada um Mas e aí se você não tem sistema? Aí você fala, ah, vou fazer as dicas que a Ana Paula sugeriu Isso, 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 mas, poxa, agora não tem nem internet, o que eu faço? E aí, colega, você vai fazer sabe o que? Você vai sentar no seu computador e vai arrumar aquela área de trabalho Que está lotada de ícone e arquivo e não sei mais o que E atalho que você vai procurar um arquivo e você não sabe onde está as coisas E toda vez que você vai procurar, você vai falar, ah, vamos arrumar, arrumar Mas você nunca tem tempo, nunca tem tempo E aí se o sistema parou a internet também? Você tem tempo, colega, agora vai sobrar tempo você fazer tudo aquilo que você enrolava e fazer E não queria fazer Então assim, arruma a sua área de trabalho Tira aquele monte de arquivo Se realmente necessário ter atalhos, coloque em pastas por assunto, coloque em caps look Arruma a sua área de trabalho bonitinha porque é uma coisa simples, mas que interfere na sua produtividade É uma coisa simples que pode causar um estresse E você aí com 5 minutinhos, 10 minutinhos, você está com a área de trabalho toda arrumada Outra coisa que você pode arrumar, a sua pasta de downloads Gente, tem gente aí que está com a pasta de downloads, assim, ó, parece o arquivo completo da empresa Está lotado, porque simplesmente baixou alguma coisa, não salvou na pasta certa Deixa pra depois, deixa pra depois E às vezes você precisa daquele negócio, você botou na pasta de downloads Não tem jeito de lembrar da data e fica aquela confusão Então assim, está sem sistema, está sem internet Aproveita pra arrumar a pasta de downloads Porque lá vai juntando muita coisa E de repente, tipo, você não acha mais nada E você perdeu um tempão procurando as coisas E a terceira dica, gente, é o seguinte É aproveitar a oportunidade pra organizar as pastas do seu computador Tem gente também que joga lá C2 pontos e joga tudo, tudo, tudo Não, gente, cria um padrão de organização Ah, é pessoal, é trabalho, é clientes, é alguma coisa Dependendo do ramo que você trabalha Então assim, dentro de clientes, você vai ter uma pastinha pra cada cliente Em ordem alfabética, como que vai ser Você vai numerar, vai colocar o código do cliente na frente Qualquer forma que você costuma procurar O que você sabe a mais, é contratos, é documentos Dá uma arrumada nessas pastinhas e cria o seu diretório Porque são pequenas coisas que ajudam muito no dia a dia da gente E tem gente que não valoriza isso E quando tem arrumadinha, fala Oh, que legal e tal Então assim, é uma coisa muito simples que você pode fazer Você realmente aproveita um momento que você estaria à toa Fazendo nada Porque você não poderia assistir nem vídeos da internet E aí você ganha tempo pra depois Quando o seu sistema voltar Você vai estar com o ambiente mais organizado E vai conseguir ser mais produtivo no seu trabalho Não é verdade? Então é isso gente Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Dá um like pra ajudar na divulgação do vídeo Compartilha com seus amigos Pra torná-los mais organizados e produtivos também Porque não? E um beijo e até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho